Quem aí estiver mal por causa de homem, sinta-se tomando um tapa na cara. Oi, galera! Tudo bem com vocês? Pois é, hoje eu vim fazer a resenha de Não Se Apega Não. E eu amo esse livro. É o livro da minha cabeceira, ele é maravilhoso, ele é divino. E antes da gente falar dele, não se esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Manda para os seus amigos, vai compartilhando, é muito importante para a divulgação do canal. E vamos lá! O livro foi escrito pela Isabela Freitas. Ela é brasileira, ela é de Juiz de Fora, Minas Gerais. E vai contar a história da Isabela Freitas. Sim, a própria Isabela. Porém, o livro não é totalmente a vida dela, ele é um pouquinho fictício. Tem algumas coisas que realmente aconteceram com ela, porém tem coisas que são completamente inventadas. E a Isabela, do livro, acabou de terminar um relacionamento de 3 ou é 4 anos, mas é um relacionamento longo e ela está naquela fase de desapego. Ela precisa aceitar o término. Então, ela no livro vai passar por essas 5 fases do término, que é a negação, a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação. Então, nesse livro, você vai passar por essas fases com ela e vai acontecer muita coisa muito chocante, que você fica... Caraca, como isso pode acontecer com uma pessoa só? Porque a Isabela é uma pessoa muito ferrada na vida. Muito, mas muito ferrada. Tudo de ruim acontece com ela, não sei o que acontece, gente. Parece que... Sabe aquela história de um raio não cair duas vezes no mesmo lugar? A Isabela é o lugar e o raio caiu 365 vezes. Porque com ela dá tudo errado. Tudo sai ruim. E, ao mesmo tempo, tem coisas boas. A melhor amiga dela, Amanda, é uma fofura. O Pedro, o melhor amigo dela, é um garanhão maravilhoso. Então, você acompanha as histórias da Isabela e você se acaba de rir. E eu gosto demais, demais, demais desse livro. Eu ri demais, eu devorei ele. E eu super recomendo. Ele é muito fácil de se ler. Toda transição de capítulo vai ter uma frase legal pra você ler. Tipo, um exemplo. Não confie demais em quem você conhece. Vai ter algumas frases, assim, motivacionais. Também vai ter um post da rede social dela, como aquele que eu li na abertura pra vocês. Então, eu super recomendo. Eu dei 5 estrelas pra ele na Scooby. É um favorito pra mim. E eu amo demais. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Leia, não se apega, não. E tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho